Tá jogando Epic Ballad e quer ganhar um pouco mais, né? Tá difícil. Então vem comigo, que esse vídeo é pra você. Eu vou te ajudar no Epic Ballad a conseguir mais recursos e como você vai ganhar mais dinheiro mesmo jogando gratuito. Deixa o like, tá começando mais um vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu quero falar pra você do airdrop de 100 dólares que tá rolando. Cara, é muito fácil participar. Vou botar a etapa aqui, passo a passo, pra você. Veja bem, presta atenção, rapaz, como é que é fácil participar. Você vai entrar no link que tá aqui abaixo, que é o link do airdrop. Junto com a BitMart, 100 dólares pra você. Ganha 100 dólares de prêmio. Duas pessoas, cada uma vai ganhar 50 dólares, né? Siga o nosso Twitter, entre na comunidade do Telegram, siga o nosso Instagram e compartilha. E você se cadastra aqui na BitMart. Você vai colocar teu ID da BitMart aqui, ó. Você vai cadastrar na BitMart, tá aqui, e vai colocar o seu ID. Feito isso, cada coisa que você fizer é uma entrada. Quanto mais você fizer, mais bilhete, mais chances você tem de ganhar. E se você compartilhar isso aqui, você tem chances também. Então, tá esperando o que, meu brother? Aqui tá o contador de quantos dias falta. Participa aí. Bom, vou falar pra vocês como eu faço pra ganhar um pouco mais aqui no Epic Ballad. Você vai reparar que, conforme você vai jogando as missões, vai dropar menos EVT nas batalhas que você vai fazer aqui, ó. Cara, esse personagem aqui é muito roubado. Então, o que você tem que fazer? Vem aqui nas tarefas diárias e tenta completar todas essas tarefas. Igual aqui, atualize o herói uma vez. Basta você vir aqui, qualquer herói. Você vem aqui, ó, atualizar. Vai gastar 89 aqui. Isso aqui não é nada. Isso aqui não vai fazer nem cosquinha. Você já vai ter completado uma tarefa. Então, fica ligado em cada coisa que ele tem aqui. Ó, tarefas diárias, ó. Invoque um herói no santuário. Você vai precisar de um pergaminho. Complete uma missão no salão de mercenários. Aí, aqui, ó. Você vai despachar os teus personagens pra cá. E vai pegar ouro, vai pegar algumas coisas aqui. Isso aqui é muito legal você fazer. Detalhe, aqui precisa de dois de vento e um de fogo, ó. Você vai pegar aqui, ó. Dois de vento e um de fogo. Procura aqui o de vento. Aqui não tá tendo, né? Cara, eu não tô com herói de vento. Olha isso. Só tem um. Precisa de dois de vento e um de fogo. Aí, você vai implantando aqui. E esse herói não vai poder ser jogado. Enquanto tiver na missão. Mas ele vai te dar muito recurso e você vai completar aqui, ó. Uma missãozinha. Nisso, você vai abrir esses baús. Esses baús vai te dar esse item aqui pra você atualizar o seu herói. E assim vai. Não é difícil, tá? Dá uma lida com calma aqui e tenta fazer. Agora, não tá dropando mais grana. O que que eu faço? Cara, vem aqui na selva. Você vê aqui, ó. Campo de duelo. O campo de duelo é bem legal de você fazer. Tem esse daqui que tem o valor da aposta. Você vai pagar mesmo. Só que ele não funciona 24 horas. Ele tem o horário certo pra funcionar. Então, não adianta vir qualquer horário aqui que você não vai conseguir jogar. Tá aqui, ó. Aberto 19 às 21. São duas horinhas só, né? E outro que você pode tá fazendo é esse daqui. É bem legal mesmo. E você vai pegando, abrindo as caixinhas aqui, ó. Você vai abrindo essas caixinhas. Você clica aqui em desafio. Tenta achar um cara aqui mais fraco que você. Vai dando refresh aqui até você achar um cara que é mais fraco, ó. 15. Vamos ver como é que é o nível dele. 61, 61, 61. Ó, tem um monstro de pedra. O cara posicionou até errado o monstro de pedra aqui. E você vai selecionar seus heróis. Confirma. Vai ter o duelo. E ele vai soltar as skills automáticas. Não adianta ficar clicando, não. Que não sai, tá? Feito isso, você ganha ali alguns itens. E o mais importante. Você vai ganhar pontos pra abrir aquelas caixinhas que eu falei pra vocês. Aquelas caixinhas são bem importantes. E vão te dar muito recurso. Agora, uma coisa. Vamos falar de... Vamos falar de herói agora, né? Do time. Cara, uma coisa que você não pode. Olha lá, deu 15k, ó. Já dá pra atualizar um personagem. E tem a lojinha aqui também que você compra. Com os bilhetinhos. Tem a loja misteriosa. Que você já compra com esse fragmento. Os heróis. Loja de desmontagem. Quando você desmonta o herói, você vai ganhar esses pontos aqui. Você pode invocar outros. Tem uns aqui que são caros pra caramba, né? Loja de desejos. Essa aqui é mais difícil. Essas estrelinhas é difícil conseguir. E essa caixinha aqui é top, cara. Essa caixinha aqui vai te dar um herói S+. E tem essa daqui que você gasta dólar, né? Ou a moedinha do jogo. Aquela... Essa moedinha aqui do jogo, tá? Essa aqui é invocação, ó. Eu vou comprar um. Beleza. Foi 26 centavos que eu deixei de ganhar. E tem esse daqui, ó. Torneio massivo, tá? Tenta participar desses torneios. É muito bom. E aqui você vai pegar muito recurso. Peguei lá o pergaminho. Venho aqui e invoco, ó. Quando encher esse baúzinho, você vai ganhar mais recurso. É muito importante. Ó, ganhei... Esse herói aqui vem direto, cara. Ele é uma estrela, ó. E ganhei mais alguns recursos também de fragmento. Legal. O que que acontece? Agora, você tem que evoluir seus personagens, né? Então você vai entrar aqui no santuário, aqui no templo divino. E aqui você pode fazer a evolução estelar. Eu tenho aqui os personagens seis estrelas, ó. Seis, tá vendo? Vai até mais, tá? O que que você faz? Você tem que usar... A princípio, ele vai te pedir dois heróis iguais. E depois, pra upar o mais forte, esse aqui, ó. Que tá seis estrelas. Você vai precisar de dois aqui, ó. No mínimo, cinco estrelas. Entenderam a jogada? Então o que que você vai fazer? Você vai upar os outros personagens pra eles terem estrela. Pra tá evoluindo o teu personagem que você quer. Essa minha NFT aqui, ó. Ela já gasta livro. Cada livro custa um dólar. Ou seja, eu vou gastar dez dólares pra poder evoluir ela. Vale a pena? Cara, vale muito a pena. Porque além dela ficar mais forte, ela vai produzir mais dinheiro pra mim, ó. Ela vai dar mais retorno pra mim. Então você vai fazer uma evolução que acaba voltando pra você. Ó, completei a missão diária lá, ó. Deu pra abrir outro baúzinho. Beleza, abri todos, ó. Ó, ganhei mais uma invocação. Então é importante você tá fazendo essa evolução do teu herói. Clica aqui no herói, ó. Vai tá aqui, evolução estelar. Tá evolução estelar, você pega e faz a evolução estelar. Os heróis SP são esses três aqui, ó. São os heróis bem roubados mesmo. Bem fortes. Mais fortes do jogo. E depois vai descendo. Não é que você tem um herói desse daqui nível A e tal que ele seja ruim. Tá, ele pode ter algum talento dele ali, alguma habilidade que vai ser bem bom pra você. Outra coisa que eu faço aqui, ó. Clica nesse baú que você vai tá farmando. Isso aqui é a FK. Então você pega essas recompensas. Olha lá. Deu 23, deu gold, deu um monte de coisa. Então tenta fazer isso pra você tá evoluindo no jogo e continuar ganhando. Outra maneira de você ganhar um pouquinho a mais é clicando em convidar e convidando seus amigos. Inclusive o nosso link vai tá na descrição. Se você quiser jogar o Epic Ballad, vem com o nosso link pra dar aquela força. E não deixa de ver o primeiro vídeo do Epic Ballad que eu mostro pra vocês o início ali do jogo. Como é que funciona, você saca no Pix. Tudo bonitinho aqui, ó. Olha que legal, né? Então é um jogo legal. A galera tá jogando e tá gostando muito. Você joga no PC, eu tô usando o emulador, ou Android, ou iOS. Mas eu quero saber de você. Fala pra mim no comentário o que você achou. E se você achou o vídeo legal, compartilha com teu amigo pra ele começar a jogar Epic Ballad também. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E até a próxima.